Alguns anos atrás, faz tempo aí, 10 anos atrás, eu fazia um estágio numa empresa e aí começou a sumir dinheiro lá. A empresa era uma empresa pequenininha, familiar, tinha o dono, o irmão do dono, a esposa, a sobrinha e dois funcionários que eram super amigos do dono de outros trampos, de outras empresas e eles tinham maior confiança nele. E tinha eu, o estagiário, que tinha acabado de chegar, eu fiquei 6 meses só naquele estágio. Aí, começou a sumir dinheiro, começou a sumir coisas, começou a sumir um monte de coisa lá na empresa, né? E aí eu comecei a notar uns olhares acusadores, eu comecei a ficar perturbado. Eu não falava nada, ninguém falava nada pra mim, mas eu sentia aqueles olhares e aquilo começou a me incomodar. E aí eu fui, como não era eu que estava pegando, eu estava de boa, né? Eu, pode pensar que fui eu, mas não fui eu, então está suave. E aí eu passei por várias situações constrangedoras. Eles achavam que era eu e estava me olhando, né? Me constrangendo. Teve lá um cara lá que fui colocar o café dentro de um pote, tirei do saquinho e apertei, amassei o café assim pra caber, né? Pra meio que compactei o café. E chegou um cara e falou, ó, cadê o café que você... Eu falei, vou estudar aí. Aí ele, não, você pegou. Eu falei, como assim, meu irmão? Você pegou, tá louco? Aí ele falou, é porque eu ponho o pó ali e... E não cabe em tudo. Eu falei, cabe. Aí você pegou, não sei o que, aí chegou o dono da empresa e... Calma aí, mano. Você está falando uma coisa que não tem nada a ver. Eu falei, se você quiser pesar, a gente vai saber se eu peguei ou não. Aí beleza, arrumei outro estágio e já era, né? Tipo, arrumei um estágio que pagava a mesma coisa e fiquei um dia lá, não gostei. E já saí do um, saí do outro e falei, foda-se. Não quero mais saber de... De... Esses caras aí, não. E saí fora. Aí, meu irmão, vou te contar outra história agora. Cara, esse ano eu fui para uma cidade gelada, Santa Catarina, chamada Joinville. Eu estava numa república. E aí começaram a mexer na geladeira, né? Uma república, uma geladeira compartilhada. Começaram a mexer nas comidas. Mexer na minha, mano. Mexer na minha água. Mexer na minha comida. Reviraram minha comida, comeram. Pô, mano. Época de... Pandemia, cara. Os caras estavam zoando a comida dos outros. Bebendo na garrafa dos outros. Eu comecei a ficar bravo. Eu comecei a comentar, né? Com os... Os caras lá da... Da república, né? O que aconteceu. E aí eu comecei a sentir aqueles mesmos olhares de acusação. Eu falei, ah, mano. De novo essa aposta, velho. E sentindo aqueles olhares de acusação, aqueles joguinhos. Eu falei, mano, quer saber, velho? Não estou nem aí, velho. Da primeira vez que eu estou... Quando eu estava no estágio, me incomodou bastante, cara. Cara, eu fiquei bem perturbado mesmo. De ter aqueles olhares lá. E é porque também é uma coisa de trabalho, né? Eu pagava a minha faculdade com a bolsa lá do estágio. Ali na casa do... Da república, eu não pagava nada. Era só um lugar que eu morava, só. Então eu não tinha nenhum compromisso, assim, muito sério, né? Então eu não estava muito preocupado. Só que estava me incomodando aqueles olhares. Eu falei, mano, eu vou pegar essa pessoa que está roubando comida. Só que a galera da casa também estava querendo pegar quem estava roubando as comidas. Então, tipo, qualquer barulho que eles ouviam na casa, eles já iam ver quem estava andando e tal. Eu percebi isso aí. E... Enfim, mano. As pessoas começaram a olhar para mim daquela maneira acusadora. Eu percebi. Eu acho que eu sei quem que era, tá ligado? E... Tinha um cara que me provocava. Ele... Ele abria a geladeira, mexia na coisa dos outros. Toda hora ele me mostrava isso, tá ligado? E ele estava me provocando, mano. Aí eu pensei, mano, deve ser ele, velho. Ele deve estar fazendo isso de propósito para me provocar, velho. Eu acho que ele... Eu acho que ele está fazendo algum jogo. Não sei porquê, velho. Não sei se era ciúmes, cada namoradinha dele. Eu não sei qual é que era, não. A namoradinha dele era a dona da casa. Ele começou a... Tipo, ele abria a geladeira, pegava o bagulho dos outros e fingia que ia beber. Eu falava, não sei o que, isso aqui não. Não sei o que lá não é meu. Aí, tipo, abria, sabe? Mexia e tal. Eu... Eu fiquei, tipo... Eu fiquei desconfiado dele, né? Da provocação. Ele estava me provocando, tá ligado? Eu falei, quer saber, mano? Eu não estou fazendo nada, mano. Vou deixar rolar. Não vou... Não vou brigar com ele. Eu não vou... Não vou acusar. Sabe aquela história do cristão que tomou um tapa na cara e dá a outra face? Neste momento, eu... Esse foi o momento que eu dei a outra face. Eu falei, ah, mano, eu não vou ficar batendo de frente. Eu estou ligado que não é eu que estou pegando comida. Então, eu não vou ficar levando... Me incomodando com a acusação, com esses olhares. Uma hora esse trouxa aparece. Uma hora esse cara pega quem que é. Como eu acho que era provocação, então, tipo, cara, eu devia fazer isso bem escondido e criava um contexto ali nas conversas pra tentar me acusar. Cara, todo mundo estava me olhando estranho. Então, tipo, provavelmente todo mundo desconfiava que era eu. E eu estava cagando, velho. Eu não estava nem aí. Isso não estava me incomodando. Mas, de qualquer maneira, a outra face... Pena que eu fiquei doente. Porque eu queria ficar até o final dessa história. Eu queria ver qual é que era. Eu queria testar a capacidade de todo mundo ali e a minha de resiliência. Porque é a primeira vez que eu estava no estágio lá, eu saí. Porque eu estava chateado. Eu não estava gostando do clima da empresa. Mas, mano, ali, velho, naquela casa, velho. Eu estava louco pra ir até o final, mano. Até as últimas consequências eu não estava nem aí, velho. Eu queria pegar, mano, esse cara que estava fazendo isso. Eu queria se pegar na cara dele. Ah, e o cara... Quem estava roubando lá na empresa? A sobrinha do dono. Puta que pariu, mano. Ela foi pegar, roubando na própria casa, velho. Depois o dono veio pedir desculpa. Depois o dono veio pedir pra trabalhar de novo. Mas aí eu já não estava muito afim, não. Já estava desencanado dali. Já foi um clima ruim. Trocou ideia comigo. Pediu desculpa. Mano, eu vou dar um negócio pra vocês, cara. O que é meu, é meu, velho. O que é meu, se não for... Pode ser... Cara, eu não quero nada que é dos outros, cara. Eu sou... Eu quero ser justo. Quero ser honesto. Sabe? Às vezes eu vou... Eu não vou ser honesto, cara. Eu não vou ser... Eu não vou ser justo. Mas vai ser um erro que eu estou cometendo aí. E se eu cometer um erro, eu volto atrás. Eu conserto esse erro. Vai ser por um descuido. Não vai ser por índole. Se eu falar uma mentira, vai ser por descuido. Vai ser por falta de conhecimento. Não é porque, tipo, eu quero enganar alguém. É porque eu errei. E erros eu conserto. Entendeu? Se eu descobrir que eu falei coisa errada, eu vou voltar atrás e vou pedir desculpa. E eu vou me redimir. Entendeu? Essa é a minha índole. Eu gosto de fazer as coisas certas. Eu tenho um avô super... Super... Ele tinha um avô que é super simples. Super... Uma pessoa super querida que me ensinou a fazer as coisas certas. E desde então que eu aprendi o valor da verdade, o valor das coisas certas. Eu não... Não quero cometer erros. Não vou cometer erros e pronto, velho. Porque a vida é melhor assim, velho. Quando ninguém tem nada pra falar contra mim, tá tudo bem. Se eu estiver fazendo as coisas certas, tá tudo bem. Então, cara. É isso aí. Só... Tô tirando esse desabafo. Aquela galera lá. Só desejo luz. Aquela pessoa que tava pegando comida. Os outros na geladeira. Se for por necessidade, que Deus abençoe essa pessoa que dê... Que dê o alimento, que dê fartura, que dê prosperidade pra ela não precisar mexer na comida dos outros na geladeira. E se for por maldade que essa pessoa tava fazendo isso, vou desejar a luz do mesmo jeito pra essa pessoa. Porque ela precisa de luz. E se essa pessoa tava fazendo essa maldade pra acusar e tá criando contexto, criando conversinha fofoca pra me acusar. Cara, a gente deseja toda a luz do mundo. Porque você deve ser um dos piores humanos que tem na Terra. Porque pra fazer isso, cara, deve ter por um motivo muito... Uma insegurança tremenda. Motivo muito, sei lá, não sei nem a palavra, dá vontade de xingar, sabe? Motivo muito ruim, velho. Deve ser uma índole que não... Não vale a pena ninguém ficar perto de você, cara. Fazer... Roubar a comida dos outros e depois botar a culpa em alguém. Pra quê, velho? Quando eu saí de lá, velho, toda comida que eu tinha, deixei em cima da mesa. Falei, pode comer aí todo mundo. Fui embora. Se quiser jogar fora, pode jogar, mano. Não preciso disso, não. Isso aí, velho. Sabe o que eu acho que eu tava pensando... Eu acordei hoje pensando em fazer um vídeo. Falar alguma coisa que, tipo, tá na mente, tá no coração. Quando a gente fala, quando a gente escreve... A gente se tira, quando a gente se expressa, quando a gente se expressa, essa coisa não faz mais mal. Não faz mais sentido ficar pensando, sabe? Temos que pôr pra fora. E eu vou continuar sempre fazendo isso, porque... É uma forma de comunicação, uma forma de arte, expressão. E me faz bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.